30 estudantes brasileiros de escolas públicas estão preparando as malas para uma viagem de duas semanas aos Estados Unidos. Eles foram selecionados pelo programa Jovens Embaixadores do Governo Americano e vão fazer um intercâmbio sociocultural com tudo pago. Pierre está separando as roupas de frio para encarar a viagem para os Estados Unidos. Na mala, ele também vai reservar espaço para os livros de inglês. Eu estou muito nervoso, muito ansioso pela viagem. Já estou preparando uma apresentação que eu espero que eles gostem sobre o Brasil, sobre a minha cidade. Já estou pesquisando bastante. O estudante de 16 anos mora em Ceilândia, cidade a 20 quilômetros de Brasília, e está prestes a virar um jovem embaixador. O programa da Embaixada Americana financia todos os custos da viagem com duração de duas semanas. Vão chegar lá, vão participar na aula, vão fazer amizade com estudantes americanos. Também vão dar palestras sobre o Brasil e sobre os estados que representam. 30 estudantes foram selecionados em todo o país para participar do programa. Primeiro, eles passam uma semana em Washington e depois vão para uma cidade no interior dos Estados Unidos, onde ficam hospedados na casa de uma família americana. Para ser selecionado, o estudante tem que ter de 15 a 18 anos, nível de inglês intermediário, tirar boas notas na escola e fazer algum tipo de trabalho voluntário. A outra representante de Brasília, Letícia Otaviano, é monitora na escola pública onde estuda e faz inglês há 4 anos e meio. Ela não vê a hora de chegar à capital americana e ao estado de Ohio. Essa viagem veio um bom momento, foi uma seleção bem rígida. Eu acho que ter chegado até aqui para mim foi ótimo. Agora é só ansiedade mesmo para chegar lá nos Estados Unidos. E nós recebemos agora em nosso estúdio em São Paulo, dois alunos que fazem parte do programa Jovens Embaixadores. Renata Moreno Bruciano, que tem 18 anos, e João Carlos de Oliveira, também com 18 anos. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui contar um pouco dessa experiência. E eu começo com você, Renata, porque você já viveu essa experiência. E o que você destaca, assim como sendo o grande valor dessa viagem? A gente aprende muita coisa lá. Uma coisa é você pensar aqui em fazer um intercâmbio cultural e quando você chega lá, é tudo diferente, é tudo novo. Então eu acredito que o maior destaque do programa é você aprender uma cultura nova. Você vive o dia a dia de um americano, a gente vai para a escola, a gente conhece monumentos, museus em Washington. A gente tem o contato que aqui no Brasil a gente não tem. E os americanos com quem você conviveu da sua idade na escola tiveram interesse por você? Queriam saber como é a vida aqui? Sempre. Eles foram muito simpáticos, principalmente na escola que eu fiquei. Todos queriam saber, queriam perguntar do Brasil, aquela coisa que geralmente as pessoas de fora conhecem sobre futebol, carnaval. Mas aí eles perguntavam, mas não é só isso, o que mais o seu país tem? E aí era onde a gente entrava a nossa parte diplomática de jovem embaixador. E a gente tinha a oportunidade de conhecer e de conversar com aqueles americanos e contar mais um pouco do nosso país. O João Carlos vai pela primeira vez, foi selecionado e vai esse ano. Como é que você ficou sabendo, João Carlos, sobre esse programa? Então, um amigo meu, ele viu no jornal, porque foi um processo de seleção bem aberto ao público, e ele me indicou, olha João, tem um projeto que tem a sua cara. Aí eu corri atrás das informações pelo site da embaixada e entrei no processo seletivo já com essa mentalidade de que eu tinha todos os pré-requisitos para seguir até o fim. Quer dizer, estou vendo que você sinto firmeza aí nessa decisão. E o inglês? Vocês têm inglês intermediário? Eu terminei o avançado agora. Você terminou o avançado e você... Eu já estou no início do avançado. Início do avançado. Você sentiu que o seu inglês deslanchou com essa experiência? Dá uma melhorada? Melhora muito e eu costumo falar assim que o primeiro dia que eu cheguei eu não conseguia falar direito. Porque aquele impacto, aquele choque cultural que a gente tem no primeiro dia, e principalmente com a família, a gente ficava assim meio com receio de falar no começo, mas depois você começa a conversar e vê que a gente tem coisa em comum, e aí o inglês deslancha e tem vários outros tipos. A gente faz mímica e volta bem melhor, com certeza. Quer dizer, você aperta, né? Não. Bom, há pouco nós mostraram as imagens e a Renata me contou que ela foi para o Washington DC. Você visitou o Centro do Poder Americano, você teve acesso à Casa Branca, como é que foi? A Casa Branca a gente só conhece pelo lado de fora. Aquela visita que é aberta ao público. Isso, mas a gente foi no Departamento de Educação, a gente conheceu uma responsável, tivemos palestras, e nós também fomos no Departamento de Estado, onde a gente teve uma reunião com a Secretária de Estado americana, a Condoleezza Rice. Bom, e nesse encontro com a Condoleezza Rice? Foi... Ela foi receptiva? Muito. Como é que foi? Ela se interessou muito pelo programa, ela achou uma iniciativa muito legal, e a gente conversou de assuntos polêmicos, entre aspas, lá nos Estados Unidos, e conversamos sobre cultura. O que é assunto polêmico, Renata, que vocês conversaram? A gente conversou com ela sobre a ALCA, que na época estava, né, o Brasil não queria assinar, e a gente perguntou para ela como os Estados Unidos viam isso, de um país da América Latina estar recusando esse tratado. Mas aí a gente conversou sobre educação, que ela falou que lá também tem problema de educação, não é só no Brasil, problema na saúde, e a gente acabou conversando, estou numa conversa muito legal com ela. Bom, e aí, João Carlos, assim, a sua preparação, você vai falar sobre o Brasil, o que você vai contar, o que você destacou para contar para os alunos americanos da escola que você vai frequentar? Então, eu procurei envolver bastante a realidade brasileira em apresentar o que o Brasil tem de bom, porque geralmente as pessoas, elas tendem para o lado ruim da coisa, né. Então eu tentei passar uma mensagem de que o Brasil é uma pátria de pessoas, né, que o Brasil é um país feito principalmente de pessoas e tentei destacar a qualidade das pessoas do Brasil. Porque eu acredito que uma nação é feita de pessoas, não só de instituições e poderes, né. Então eu busquei destacar, colocar no centro das atenções, né, das minhas apresentações, o povo brasileiro, que eu acho que é o que o país tem de melhor aqui. Você tem medo de alguma pergunta que possa te deixar, assim, sem graça, digamos? Não, não, eu acho que eu já tenho me preparado, né, psicologicamente para ouvir, porque os jovens embaixadores que já foram, eles nos orientaram quanto a isso, que nós vamos ter que responder algumas perguntas que realmente são, né, assim, incabíveis. Mas eu estou me preparando porque esse é até um passo, né, que eu vou ter que dar rumo àquela confiança que a gente tem que passar para o povo americano, de que o Brasil é um país em progresso e é um país que vai dar certo. Bom, eu cumprimento a vocês dois. Primeiro, pelo sucesso, vocês passaram por um processo competitivo que não deve ser fácil. Parabéns a você que já viveu a experiência. A você que ganhou agora, João Carlos, muito boa sorte. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.